de fonte de tráfego, velho. Facebook, TikTok, Google, porque eu sei, até falando com o João Campos, né, ele tem muito, muito tráfego hoje vindo do YouTube. É, o João Campos, ele é ligeiro, porque, tipo assim, ele tava lá, ó, 100k por dia no TikTok, no YouTube, e eu lá, ó, tava faturando mesmo 100k que ele, só que eu tava lá, tipo, subindo 30, 40 conta por dia, e ele lá, tranquilão no YouTube, faturando 100k, sem conta nenhuma cair, mas, cara, ó, o meu forte ainda é Facebook. Tipo assim, se a gente rodar, cara, acho que a gente tá fazendo uns testes aí, porque o Ítalo deu uma enchida no meu saco pra rodar YouTube, eu falei, tá, vou rodar. E daí a gente tá fazendo uns testes, mas o forte ainda tá sendo o Facebook. Só que o YouTube, cara, é, tipo, eu vejo muito mais futuro no YouTube do que no Facebook, porque, cara, o Facebook, ele é muito sensível com determinadas promessas. Cara, você não poder falar que você vai apresentar um método novo de emagrecimento é um cúmulo, velho. Sabe? Tipo, não tá, você não tá fazendo, sei lá, um... Não sei, é muito mimimi o Facebook. O YouTube, ele é muito mais flexível. O Native Ads também é muito mais flexível. Eles pegam muito menos no pé, entendeu? E eu acho que é o futuro, cara. Tipo, no futuro, o Affiliate Marketing e o Direct Response Marketing vai ser muito mais fraco no Facebook. E eu acho que vai, quando a galera começar a aprender, começar a pesquisar sobre como rodar no YouTube, no Google, no geral, Tabula, Outbrain... TikTok. É, TikTok até mesmo, né, entrando forte aqui no Brasil. Eu acho que eles vão ganhar mais dinheiro. Cara, com certeza. E por que que eu penso isso também, velho? É, não só, né, o Facebook tem a questão da contingência, que é um pouco mais complicada, mas uma coisa que eu acho legal, que tipo, pô, quando o cara faz um Tabula, teve algumas pessoas que já tentaram rodar Tabula direto pro... pro VSL. Aí não deu tão certo. Aí o pessoal sempre bota um advertorial no meio, né? Sim. Já no YouTube, não. YouTube, cara, é o criativo lá, video ads, direto pro VSL. É um fundo muito mais simples, às vezes, de fazer também. É, cara. E o que impressiona muito do YouTube é que tu consegue ter um tráfego muito qualificado. Porque no Facebook, é... Mano, você clica em um milhão de coisa sem querer no Facebook. Tipo, ah, vou deixar eu dar um zoom nessa foto, deixa eu ver o que que é isso. Então é muito fácil despertar a curiosidade muito público desqualificado no Facebook. Porque é tudo muito exposto, tipo, você tá acostumado com o layout com as cores, aí aparece uma cor diferente e fala, tá, deixa eu ver o que que é isso. E daí, tipo assim, às vezes você tem um CTR de 10% no teu anúncio no Facebook, e a tua conversão é, tipo, ridiculamente baixa. Tipo assim, eu tenho mentorado que me mandava print, cara, mas o CTR tá 10, por que que eu não tô vendendo? Cara, você tá jogando muita curiosidade no teu anúncio, tá jogando público errado pra página de vendas. Já no YouTube é mais difícil acontecer isso. Porque se o anúncio for bom, a pessoa, ao invés dela ficar ali no anseio de clicar, pular anúncio, ela vai falar, hum, o que é isso? Como assim? Pílula pra emagrecer? É como assim? É exercício pra alongar a costa? Como isso funciona? Entendeu? Então é muito mais difícil tu levar tráfego desqualificado pra página de vendas rodando no YouTube. Sim, concordo, concordo. Até porque muitas vezes o vídeo do YouTube é mais longo, né? Não dá pra subir a consciência da pessoa. Cara, é da hora, porque no YouTube você consegue, tipo assim, eu acho que no YouTube você tem mais, como posso dizer, mais liberdade pra abrir um loop na cabeça da pessoa sobre o que é o produto. No Facebook, cara, se você fala muito do produto, você tá uma bloqueio. Você tem que falar, por exemplo, você não pode falar emagrecimento, você pode falar, sei lá, seque, enxugue, entendeu? Você não pode falar emagreça. Sim, sim. Ó, método para quem quer emagrecer, você não pode falar isso no YouTube. Quer dizer, no Facebook. No YouTube você pode. Então, quem não quer emagrecer, pula aquela coisa lá e sai fora. No Facebook não. No Facebook você tem que inventar uma gíria, uma expressão maluca lá pra passar. Entendeu? Mas ainda assim funciona muito bem. Quem tá de paraquedas aqui?